Música Pessoal não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito Se tá chegando aí pela primeira vez Se já é inscrito aí muito obrigado aí Que Deus abençoe aí pelas curtidas, pelas visualizações aí Beleza pessoal? Compartilhando, vendo os vídeos aí Se inscreve e dá uma passada lá no canal dos nossos parceiros aí Parceiros e amigas aí que estão apoiando e ajudando a gente aí Nosso amigo Clebson do canal Reforma aqui Gente primeira Meu amigo Cido Porto, oficial, canal Dá uma passada no canal deles lá e dá uma conferida Os filhos da avó oficial aí, canal Tudo de primeira esse canal aí Fabinho, filho do sertão Anderson Lima com o sertão Brasil lá Esse canal show de bola aí Dá uma conferida no canal do pessoal aí Se inscreve no canal dele lá e ajuda a gente aí Beleza? O canal dos caras aí é top show pessoal Só o conteúdo de primeira Dá uma conferida lá, uma passada lá Se inscreva se não for inscrito Se já for inscrito, compartilhe Peça pra você se inscrever Beleza pessoal? Pessoal, vamos começar o reboco aqui do Do corredor hoje Depois eu vou mostrar pra vocês como é que a casa já tá pessoal Tudo rebocado por dentro Acabando alguns detalhes ali que o rei tá fazendo lá Ó Vou sair de porta aqui na nova nova Rebocada, se afastecada aqui Ó, por dentro já tá tudo rebocado aí Aqui não, por fora Aqui é Obrigado Vocês tão se perguntando por que É que nós não acabamos a casa ainda pessoal Mas É porque essa casa aqui é várias casas Aí nós não fica só nela Tem dia que nós estamos nessa daqui Semana nós viemos pra cá E quando acaba uma etapa de De serviço Aí nós vamos pra outra É várias obras Aí a gente tem que ficar de obra em obra Aqui agora Semana nós vamos dar um trato aqui No corredor dessa aqui Depois nós vamos pra outra Gente, olha aí Pedreirinho novo aí que eu já fiz Olha aí Olha nós aí, gente Enchendo de massa tudo aí Que janelão, hein Reboco No corredor É só isso Porque o cimento acabou Acabou o cimento Agora é só esperar Papai Noel trazer mais É E aqui é a obra de Tiquim Dá uma promoção de cimento aí Aqui é a obra de Tiquim Nós começamos de novo É a obra de Tiquim Fazendo de Tiquim De Tiquim De um, Tiquim de outro Assim mesmo, né Se fosse minha Eu já tinha acabado já Olha aí, pessoal Mostrando aí Como é que o cara Põe a mão Ou a lata na massa Aí, ó Eu nunca tinha mostrado Né, Damião? Nós nessa grô aí, velho Nós com a grô automática aí Nunca mostrei o motor dela Olha o motor dela aí agora De azul aí O motor dela é bigodudo É me movido a feijão e arroz Olha lá, ó Eita, nem careta faz Olha a língua pra fora Olha lá Nem careta faz, velho Olha, isso aí Nós ainda temos umas metas aqui Nós faz assim mesmo Trabalha assim mesmo Olha lá Cadê lata dessas daí, gente? Olha, se coincidava Olha, menina É boizada Ele não quer trabalhar feio, não Cadê o óculos? Óculos, eu tenho que comprar outra Aqui lá também Tá meio esse Cangaraca Não tá o limpador de parabrisa Não tá limpando mais, não Tá não Fazer o quê? Tá pra pular, ó Já acabou, mas A camisa por dentro tá Mexeu até aí Que o bicho O motor da O motor da O motor da grua aí Tá doido pra trabalhar Doido pra trabalhar, menina Sobe lata, desce lata O dia inteiro Foi dez massadas hoje já E ainda fala que nós A gente vai Foi dez massadas hoje já Filma o saco de cimento vindo Olha o saco de cimento vindo Ah, tem alguém atrás dele O saco de cimento é cá atrás O saco vem da frente Ah, é? Olha o anão, gente Ó O saco de cimento, ó Pileliu, é? Brigando mais dele, ó Você já viu o canal Pileliu da resenha? Já viu o canal do Pileliu da resenha? Filmei 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 Tá destruindo cimento Tá destruindo cimento Tá destruindo cimento Ó, gente Não saiu mela na bota dele não Que ele não quer mela Que é trabalhador jando Com essa bota ainda Não, não é só na peste não Olha, gente Ó, motor Também, ó, lá Tá quase vazio agora Só restinho mesmo Olha lá a cara dele ainda Tá pesada Tá pesada Tá pesada Aí, ó O cimento, ó Duas pá Prejuízo Já não tem? Já não tem, ó É um saco por dia O caminhão todo dia Quando vem só traz quatro É um saco Quatro sacos por dia Estão fazendo entrega aqui do depósito Quatro sacos por dia Não, tá pegando das outras Põe a do chão aí É porque o cimento tá caro demais Cimento tá 50 reais o saco Dois por 50 Esse saco de cimento aí dentro É pra dar liga É Pra dar liga na massa Dá liga Aí Chupa que é de uva, Palmeira Palmeira não Palmeira Só que se lasquei por mim Aí, mano Aí, ó Dez maçadas por dia Todo dia, aí, ó Aí, ó Só Vai, feijão Feijão Pessoal, com nós é assim, mano Aí, ó Ó, obra aqui como cimento Com força Lá vem agora O mão de obra dois Vai Não perde, não Não perde, não Não tem bitorneira Que aguenta Não tem bitorneira Que aguenta Dois homens desses Os caras É o estampa Da bitorneira Tu botou quantas? 14 Tu botou 18 19 agora Já perderam a quanta feijão Aqui, gente Quando desempenar Quando tem desempenadeira Vai com a barriga Aí, ó Essa parede é recatada demais Desempenando ou sarfiando? Desempenando, né? Desempenando Aí, ó Rapaz Vai voltando Olha, gente, ó Vai voltando Novo método Arranha na parede aqui É o embigo Será que é o embigo, né? Deixa eu ver se essa parede está retinha Vixe, está tendo uma barriga Olha aí Ficou o buraco do embigo Aqui Olha aí, velho Fica lisinho Sobe lá em cima Desempenar aquela lá Desempenar aquela lá Que eu faço Aquela lá tem que Sarrapear Isso é para duas coisas já, bicho Olha Para desempenar a parede E depilar os cabelos Da barriga Tira tudo isso Fio da barriga na parede Aí o outro Não, pô Tem que dar uma girada Para desempenar Olha E os cabelos já saem derrubando Os grãozinhos de areia Eu não posso fazer isso aí Porque eu não tenho bucho Já está comendo o reboto do Damião aí A sua parte Eu não tenho bucho